Atenção, irmãos. Morre aos 85 anos Monsenhor Jona Habib, fundador da Canção Nova. O sacerdote faleceu em casa quatro dias ao receber a alta no hospitalar. A comunidade Canção Nova confirmou o falecimento de seu fundador, Monsenhor Jona Habib. O sacerdote de 85 anos morreu em casa no município de Cachoeira Paulista, São Paulo. 22 e 14 minutos do dia 12 de dezembro de 2022. Solenidade de Nossa Senhora de Guadalupe. Monsenhor Jona Habib estava em tratamento contra um mieloma, descoberto em maio de 2021. Segundo a Canção Nova, ele estava internado desde outubro em um hospital de São Paulo, onde passou por uma cirurgia para controlar os diversos quadros de pneumonia provocados por broncoaspiração. O Monsenhor teve alta hospitalar no dia 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição. Desde outubro passado, ele estava internado em um hospital de São Paulo, onde passou por uma cirurgia para controlar os frequentes episódios de pneumonia provocados por broncoaspiração. Recebeu alta hospitalar no dia 8 de dezembro, solenidade da Imaculada Conceição, em comemoração aos seus 58 anos de sacerdócio. A Canção Nova informou que o velório comesta nesta terça-feira. Acontece no Santuário do Pai das Misericórdias, sede da Canção Nova, e deve durar três dias. Quem foi Monsenhor Jona Habib? Monsenhor Jona Habib nasceu no dia 21 de dezembro de 1936, na cidade Elias Fausto, São Paulo. Aos 12 anos, mudou para Lavrinhas, São Paulo, a fim de iniciar os estudos da congregação salesiana. Estudou filosofia no Instituto Salesiano de Filosofia e Pedagogia em São Paulo e teologia no Instituto Teólogo Salesiano Pio XI em São Paulo. Foi ordenado sacerdote em 1964 e adotou o lema Feito tudo para todos. Iniciou seus trabalhos com os jovens, promovendo encontros e retiros para a juventude de São Paulo. Iniciou, ingressou na Renovação Carismática Católica, RCC, e foi um dos seus grandes percursores no Brasil. Em 2 de fevereiro de 1978, fundou a Comunidade Canção Nova, que tem a missão de evangelizar através de encontros presenciais e meio de comunicação social. Dois anos depois, inaugurou a Rádio Canção Nova, em Cachoeira Paulista. Em 1989, a TV Canção Nova. Aos 70 anos, gravou um DVD, Como é linda a nossa família. O show foi realizado no Teatro da Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, Rio de Janeiro, e lançado no dia 2 de fevereiro de 2008, quando a comunidade completou 30 anos. O trabalho apresenta algumas músicas consagradas em sua caminhada na música católica, que se iniciou na década de 1970, com seu primeiro LP, O Amor Vencerá. No mês de outubro de 2007, recebeu do Vaticano o título de Monsenhor, um reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à Igreja e aos fiéis. Em janeiro de 2010, ele pôde celebrar a admissão da Canção Nova, oficialmente na família Salesiana, aprovada pelo Conselho Geral dos Salesianos, em Roma. Já em 2014, foi realizada a cerimônia da dedicação do Santuário do Pai das Misericórdias, na sede da Canção Nova, e também celebrados aos 50 anos de sacerdócio do Monsenhor, que também foi vice-presidente da Diretoria Executiva da Fraternidade Católica Internacional, órgão legado ao Pontífício, Conselho para Leigos da Santa Sé.